Vida O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água boa não serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça ou arma pra porra Ou porra nenhuma se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça ou arma pra porra Ou porra nenhuma Ou arma pra porra Ou porra nenhuma Oh vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água boa não serve nem pra chá Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça ou arma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Não tem meio termo Eu não sou bagunça Na palma assim só vocês Não tem meio termo Não tem meio termo Ou ama pra porra ou porra nenhuma Romarim Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito No seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Que louco essa moda, rapaz É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Mas só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Eu te pôr meu chão e levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Do que você me dá, eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites, tanto faz Já leu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem ou nem dúvida Me leva pro céu lá de cima, me joga Esse amor chegando ao caminho sem voltar Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tira o meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mutando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mutando De cheiro em cheiro, de cheiro em beijo E aqui no meu olhar, aqui no meu olhar Você não entra mais, chega Coração disse chega, mas por que meu Deus colocou numa só Tanta beleza? Tanta beleza E se eu chego à toa e vou tirando a roupa? Se eu disser que me enganando, mutando Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa Coração cigano, cigano Segue me enganando, mutando De cheiro em cheiro, de beijo em beijo E aqui no meu olhar, aqui no meu olhar, aqui no meu olhar, morando Cê acha que eu não sei Que você tá acompanhando a minha vida? Toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct Sem parar Cê terminou, foi Cê solteiro, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Cê acha que eu não sei Que você tá acompanhando a minha vida? Toda nesse celular Toda nesse celular Amor, tu vai rodar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Cê terminou, foi Cê solteiro, foi Cê achava que dava tão certo Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou Abagunço o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Pro escuro da minha vida você foi um sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou Abagunço o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Você me trouxe um caminhão de coisas boas Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundo vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito E muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubi Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Eu tenho perfume doce de toda manhã Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão e solta a voz Só os anjos cantam comigo Joga a mão e solta a voz Fica com a mão já no céu Ah! 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 A palavra Ah! 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 Te falei não profunda as coisas Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei não sou flor que se encheira Mas essa velha é teimosa Me enchei e ainda me beija com essa boca gostosa Aí o motivo do meu apado emocional Fico ou não fico ou não vou é lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada Ô magia invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada Ô magia invocada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe e eu te levei Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, me joguei Eu não queria Tá aí o motivo do meu apado emocional Fico ou não fico, vou ou não vou é lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada Ô magia invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada Ô magia invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada Ela é porrada Ô magia invocada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em você a todo instante Quero sair contigo em noite em noarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Aê-o 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 Você acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar, tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi, achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar, e a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Cê acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar, duas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi, achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar, e a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Cê terminou, foi, cê terminou, foi, cê solteirou, foi, achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar, e a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Tchau